Tem mais algum? Só ela Que que você quer? Eu grito pra ela Por que você tá tentando conversar com ela? Eu tentei atirar nela, mas parece que não fez nenhum efeito Como assim? Eu também Eu tô parado sorrindo assim pra ela com o dente todo sujo de lousa Vocês ouvem a voz dela Ela fala baixo Mas o silêncio do local permite o que vocês escutem Mesmo a uma distância É que é coa Relevante E porque tá muito silêncio, não tem mais nada se mexendo Tempo Eu só tô cumprindo O meu papel Que papel? Explica direito Por que todo mundo tem que fazer enigma, velho? Imagina Uma espiral infinita Agora Vai cada vez mais fundo Pro centro da espiral Que fica cada vez menor Imagina um ponto Deslizando por essa espiral No centro do infinito Ele tá girando em uma velocidade extrema Incalculável Esse ponto É a minha percepção do tempo Cada momento que vocês chamam de segundo É o equivalente a horas pra mim Se eu ainda tivesse algum ponto de comparação Eu diria Que a minha mente já viveu o equivalente a milhares de anos Presa No meu próprio corpo Agora Agora nessa mesma espiral Se afaste o máximo Que você conseguir imaginar Vá até a borda Do infinito Encostando no final Imagine Outro ponto Deslizando por essa espiral Esse ponto Toma um tempo Muito maior Pra circular a espiral Esse ponto Era o meu irmão Gregory E ela vira o rosto Lentamente assim Olhando Pro homem Que tá morto Soltando lodo Na porta Na mente dele Ele ainda era uma criança A mesma criança inocente Que presenciou O meu primeiro ritual Enquanto o orfanato queimava Toda a realidade ao redor dele Existia Numa velocidade Incompreensível pra ele Pra ele Só alguns segundos Tinham se passado Desde o incêndio de 2009 Mas o corpo dele continuava se mexendo E crescendo A realidade É que o meu irmão morreu No dia em que eu me tornei eterna Por quanto tempo Vocês vão continuar se torturando Por quanto tempo Eu não sei onde você quer chegar Se torturando pelo que? Você tá falando da morte? Vocês escolhem Proteger O que tortura vocês O que toma o tempo de vocês É só isso que importa Só que Pode destruir tudo isso Assim como ele Voltou dos mortos Ele pode apagar tudo Apenas que Pode me tirar da eternidade Todas as coisas precisam de um fim Tchau Tchau Tchau